Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui nesse canal e o vídeo de hoje é uma collab com a Nayara Carvalho, ela tem um canal aqui no YouTube, o canal dela chama Abraço Perfumado, vou deixar no box de informações caso vocês queiram seguir ela por lá. Comentem que vieram pelo meu canal que eu vou ficar muito, muito feliz. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, deixarem o like, vou deixar meu Instagram passando aqui também caso vocês queiram conversar comigo por lá, eu vou amar também. E nós separamos pra vocês hoje cinco perfumes que nós compramos por influência de outras pessoas e amamos, então eu espero que vocês gostem, então vamos lá. O primeiro perfume que eu separei pra mostrar pra vocês é o My Burberry, da Burberry, tá? Que é esse perfuminho aqui, muito lindo, de 50ml, eu comprei influenciado pela Dani Cardoso, ela também tem canal aqui no YouTube. Gente, esse perfume é um floral elegantérrimo, ele é bem diferente de tudo que eu tenho aqui, ele não é nada doce, sabe? Mas ele é um perfume muito floral, muito floral mesmo, e super elegante, eu acho que é um perfume que você não vai encontrar outras pessoas usando, é um perfume difícil aí de você, que devia até ser mais falado, inclusive, ele é um perfume muito sofisticado, muito elegante, e eu amei ter conhecido essa fragrância, comprei totalmente no escuro por influência dela, queria te agradecer muito, amiga, porque que perfume maravilhoso, delícia demais, tá? Vale muito a pena, gostei bastante de ter comprado esse perfume, ele é uma delícia, ele fixa muito na minha pele, mais de 8 horas, é um perfume super elegante, gruda na roupa, maravilhoso, e valeu muito a pena ter conhecido esse perfume. Outro que eu comprei também por influência da Dani, super influenciada, foi o Omina Cristaline, da Burberry, tá? Ele é um perfume que não é nada doce também, ele já puxa mais pro lado cítrico do que pro lado floral, ele é muito gostoso, ele fixa muito na pele, muito mesmo, tá? Na minha pele fixou por volta de 8 horas, ai, que delícia. Que perfume confortável, ele é gostoso, elegante também, é bem feminino, não achei nada masculino, já vi alguns canais falando, ah, ele tem um toquezinho masculino, não achei, eu achei um cítrico bem feminino, bem elegante, sofisticado pra uma mulher despojada, pra você usar no calor, ele é uma delícia, uma delícia, eu amei ter conhecido esse perfume, também comprei no escuro, comprei de um desapego, tá? Ele vem 60ml e ele tava com, por volta aí de uns 10ml gastos, então ele tinha 50ml ainda, pra mim valeu super a pena pelo preço. Comprei influenciada também o Coffee Woman Fusion, esse aqui eu comprei influenciada pela Elite, tá? Que tem o canal Madame Interior, ele é assim, ele tem muito cheiro de balinha, na minha opinião, balinha de iogurte, muito gostoso. Ai, gente, uma delícia, uma pena que esse perfume não fixou tão bem na minha pele, teve um desempenho fraco, mas eu amei ter conhecido essa fragrância, fui totalmente influenciada, vou deixar ele um pouquinho de lado pra ver se ele melhora a fixação, mas eu amei o cheiro, tem muito cheiro de balinha de iogurte de morango, daquelas balinhas frutelas, sabe? Já até deixei no vídeo de comprinhas qual balinha que ele me lembra e ele realmente é delicioso. Outro que eu comprei super influenciada foi o Glamour Love Me, comprei influenciada pelo canal da Lívia, tá? Que é... eu esqueci o nome do canal dela, gente, acho que é terapia, alguma coisa assim, mas eu vou deixar o canal dela fixado aqui no box de informações, é um canal que eu assisto sempre, ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo, ele tem um cheiro que te abraça, um cheiro de princesinha, sabe? Um leve atalcadinho maravilhoso. Ai, tô apaixonada por esse perfume, foi uma grata surpresa, comprei numa promoção do Boticário, já tinha visto vários vídeos dela falando sobre ele, ela inclusive fala que é um cheiro que envelopa, que te deixa aconchegante, realmente é tudo isso que eu sinto nesse perfume, ele tem um leve atalcadinho, muito gostoso, muito gostoso mesmo, tô apaixonada por esse perfume, ele é uma delícia. Outro que eu comprei influenciada, o último, é o Labelle de Jean Paul Gaultier, eu fui influenciada por duas pessoas a comprar esse perfume, ele é uma delícia. Gente, duas não, três. Na verdade eu vi no canal da Cláudia Porto, e ela fala super bem dele, ele é maravilhoso, muito doce, muito doce mesmo. Dos cheiros do Ever também eu vi ele falando sobre esse perfume, fiquei encantada pela forma que eles descreveram ele. E também vi no Instagram pele de porcelana, que ela tem perfumes, skincare, e eu me apaixonei assim, pelo frasco, pelas notas, pela pirâmide olfativa desse perfume. E foi uma grata surpresa, amei demais, é um perfume muito sensual, muito envolvente, e vale a pena cada centavo, gente. Então essa foi a minha seleção de cinco perfumes que eu comprei influenciado e amei, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Nayara, um abraço perfumado. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal também, deixarem aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo!